E aí a gente percebe nos grupos, por exemplo, é a curiosidade, como que arremessa longe? Então, arremesso longo é fácil, arremesso longo é fácil. Não é ter técnico, é arremessar longe. Então, mas pra que longe? O que é longe pra vocês? Pois é. O que é longe pra mim? Muito bem, senhor. Tá vendo? Aquela... Aquele... Aquele piazinho ali. Eu consigo enxergar com definição aquele pia? Eu consigo enxergar dentro da água, com definição aquele pia, o que tá ali? Não. Não, certo? Pra mim é longe. Se eu consigo ter controle, aquela distância pra mim, é o... Ó, serve. Sabe? Serve. Porque ali eu vou, mais ou menos, arriscar alguma coisa. Mais longe que aquilo, eu não vejo com definição. Tá certo? Arremessar ali é fácil. Ali tem o que? 20 metros? Mas é a minha visão. É a visão de vocês? Arremessar longe é arremessar onde vocês não vê. Entendeu? Então, isso pra mim é o que é arremessar onde eu não vejo. Onde eu não tenho noção do que tá acontecendo. Isso pra mim é longe. Agora, quando eu chego aqui e olha, ó, eu consigo ver as coisas. Um pouquinho que eu andei, já eu tenho uma definição melhor. Olha, eu já sei aonde eu quero colocar a minha isca. Eu já sei o que eu quero fazer. Sabe? Então, é isso. É controle de querer arremessar aonde a gente tá enxergando. Então, distância está intimamente ligado ao que você consegue enxergar. Entendeu? Ou esse controle de arremessar daqui pra lá. Jogar toda a linha de fly é fácil. Pra que jogar toda a linha de fly? Pra mostrar, ei, eu jogo mais longe. Mas será que é jogando aonde você quer? Você vai arremessar aonde você não tá vendo. Você vai arremessar sem controle. Vou passar daquela casinha lá, ó. É fácil. Se eu joguei pra lá, ó, passei da casinha. Nunca tinha arremessado essa vara aqui. Nunca peguei essa vara. De quem que é essa vara? É minha. Pois é. Foi toda a linha de fly. Por quê? Eu tenho controle do que eu tô fazendo. Distância. Eu acertei aonde eu não queria. Passei. Você pesca no meio do mato. Você pesca passando a água. Você vai pegar em rosco. É isso que a gente precisa na pescaria. Não, não é. É distância. Não, não é distância. O que a gente precisa numa pescaria é evitar justamente fazer essa cagada que é jogar isca no meio do mato. Porque daqui até lá eu não sei exatamente qual é a distância. Agora eu sei. Agora eu sei. Eu vou criar minha referência. Aonde eu quero arremessar? No pier. Pra cá do pier. Olha só. A linha de fly no pier. O meu líder no pier. E daqui a pouco eu terei a minha isca. Isso aqui eu acabei de criar uma referência. Ou seja, se eu pegar isso aqui e deixar, ele não vai cair no pier. Porque eu tenho a minha referência. Certo? Muito bem. Outra coisa. Eu tirei mais linha. O que acontece? Olha aqui o meu pé na linha aqui. Eu já criei a minha referência, gente. Como eu faço. Já não caiu de novo no enrosco. Por quê? Qual que é o nosso problema que a gente está pescando? Ali tem peixe pra caramba. Aí eu enrosquei, eu vou ter que ir lá desenroscar, não é? Não matei o pesqueiro? Acabou o ponto. Seguia, você sabe que... Né? Aí, está vendo esse de pisar em cima da linha? Eu não sei o que eu faço, mas a linha sempre entra debaixo do meu pé. Eu não sei. Ela esconde debaixo do meu pé. Eu tenho esse problema que a linha entra debaixo do meu pé. Só que quando eu decido que ela entra debaixo do meu pé, É diferente. É diferente.